Quem que mora aqui? Eu e meu esposo. Quanto tempo de casado? Oito anos. Oito anos de casado, gente. Qual que é o segredo? Muito amor, cumplicidade, alegria. Vocês tiveram filhos? Ainda não. Ainda não. É ele ali na foto? É. É. É o José. É o José? É. Forma um casal lindo. Olha lá. Obrigada, todo mundo fala. É, eu achei de verdade. Vocês combinam. Bom, eu entrei. Primeira coisa que a Silene falou no repara minha geladeira. Falei, mas como assim? Se eu vivo, você tá na geladeira, gente? Eu vou ter que reparar. Tá. Eu vou até colocar o reprovado só. Vou colocar o aprovado aqui do ladinho aqui, ó. Porque hoje eu vou reprovar. Você entendeu? Ah, não. Não. Suspense para a geladeira da Silene. Até já vi a paçoca lá, ó. Já vi a paçoca aqui, ó. O que é essa paçoca aqui? Não, mas é só potinha. É carne. Ah, é carne? Aham. Ai, gente, é carne. Não, esquece tudo que eu falei. Olha, eu já tava julgando sem vista. Vamos começar com a porta, então. Cervejinha é do José. É do José, que eu não gosto de bebida. Tá bom, vai. Eu vou acreditar. O que é esse docinho aqui? Esse aí minha irmã faz. É um brigadeiro e um peijinho de paçoca. Aqui tem um docinho de leite, maionese. Meu irmão é muito doceiro, Lu. Ele é doceiro? É. Água de coco, condimentos, ali umas bebidinhas e tal. Aqui em cima, suquinho, bala, tá. Cebolinha, iogurte, leite, feijão. O que? Bolo de pote, que minha irmã faz. Inhoque. Ah, e aqui? Aí eu não lembro. Ah, é calabresa. Calabresa. Lá atrás. Chuchu. Chuchu. Ovo. Ovo. O que? Estrogonofe. Margarina. E aqui, o que é? Isso aqui é cenoura ralada, que eu já deixei. O que tem aqui? Cebola. Mamão, melancia. Ai, gente, o que é isso? O José, acredito? Ele é doceiro, do José. Você não come nem um pedacinho? Não como. Você come um daquele ali, meio só. Esse é uma barra de um quilo. Ele comeu um quilo. José do céu. José do céu. Você comeu um quilo de chocolate? Você come um quilo de chocolate? Batata. Batata, né? Bom, repolho entrou nas folhas. Os legumes aqui também. Tomate, a gente considera legume, mas é fruto ok. De frutas, temos melancia, mamão. Cadê a proteína aqui dessa geladeira? Aponta pra mim. O ovo. O ovo. O leite também. O leite. Muito bem. Agora vamos pro congelador. Pode ir? Pode. Se tiver big frango gelante, você leva os frutos que eu trouxe pra você, ok? Tá. Oh! Adorei! Adorei! Você sabe que agora, no verão, às vezes dá vontade, né? Alguma coisa gelada que seja assim, com pouca caloria. Aqui, ó. Palito. De fruta. Passa, sim. É só pegar aí. É verdade. Arrasou. Apresenta isso aqui pro José. É mais saudável. É mais saudável. Com certeza que é um quilo de sorvete. E aqui? Big frango. Qual que você tem? O que é que tem aqui dentro? É fígado de boi. É que eu gosto e meu marido não gosta. Ele tem que fazer metade pra mim e depois guardar o resto. É. Que ele não gosta. Vamos encher, ó, porque eu trouxe pra você os potes de sorvete gelone. São três. E trouxe também uma caixa cheia de produtos da Big frango. Nossa! Então vamos guardar, amor! Vamos guardar! Tô muito feliz de estar aqui, tá? Que bom, eu também. É, verdade. Mas tô muito triste que eu vou ter que fazer uma coisa. Ai, Lula, não fala que você vai provar minha geladeira. Você vai provar um cacete e meu marido pra ele chegar. Tadinho! Eu vou poder os doces dele. Eu vou ter que fazer uma coisa. O quê, Lula? Eu vou ter que pedir um pedaço de chocolate. Mentira! Tá aprovada, não tem como, não tem como. Aprovada. A Lula esteve aqui na minha casa, visitando a minha geladeira. E ela foi aprovada. Que bonitinha! Que linda! Que gostoso conhecer vocês, viu? Um beijo pra você, pro seu marido. Fala pra ele parar de comer um quilo de chocolate. Entra no sorvetinho de palito, que é mais saudável, tá bom? Dchau. Tchau.